Minda menina. Oi, você é um sapo? Eu sou um sapo. Falante? Falante. Eu gosto de conversar. Você está em mim entendendo a minha linguagem? Isso é incrível. Estou sim. Então, o que você é? Gente, ou você é boneca? Eu sou uma bonequinha. Ganho vida. É? E você, encantado também? Eu sou um príncipe. Príncipe? É, dos sapos. Que lindo. Daquele de conto de fatas? Não. Não? Não. Eu sou o príncipe da Lagoa. Da Lagoa? É. Minha família é sapos reis. Sapos reis. Você já conhece? Eu não. Não? Dizem que na nossa família a gente não lava o pé. É? Você não lava o pé? Você fica na água. Eu vivo na Lagoa, mas não lavo o pé. Não esfrega, né? Não, não lavo mesmo. Mas é como você fica na Lagoa e não lava o pé? Não lavo porque eu não quero, ué. Ah, entendi. Você lava o seu pé? Eu lavo. Está sempre limpinho. É? Uhum. Estou sentindo um cheirinho de chulé. Ah, é o seu, Deus? Não, é o seu mesmo. É, eu lavo o pé. Você tem essa botinha aí, deve estar um cheiro de chulé. Não, minha botinha é limpinha. O meu, eu vivo na Lagoa, mas eu não tenho chulé, não. Não? Não. Então, o que é esse cheiro que você está sentindo? É o seu chulé. Não. Porque sapato dá chulé. Não. É. Você, você toma banho e lava o pé. Lava o pé, sempre bem limpinho. É? Uhum. Ah, isso é incrível. A tua mãe não te ensinou que você tem que lavar o pezinho, focar talquinho para ficar cheiroso? A minha ensinou. A tua mãe ensinou? Sim. Ah. Aí é cheirozinho. Eu uso sapato, meu pé já é descalço. Ah, então é isso. Ele respira. É que você não está acostumado com esses cheiros modernos, né? É, cheiro de cidade. Ah, sim. Então é isso. Bate um cheiro esquisito. Ah, nada. É que você está mal acostumado. Não sei se é uma flor ou se é um cheiro de gente. Ah, é de flor. É o seu perfume? É. Ah, que nome ele tem? Ah, é um nome difícil, sabe? Estrangeiro? É. Mas de estrangeiro não toma banho. Ah, é? Dizem que os franceses fazem perfume e não gostam de tomar banho. Não, eu tomo banhinho. Você parece uma francesa. Parece? Por isso que eu estou sentindo um cheiro estranho. Perfume misturado com quem não toma banho. Ah, você é uma francesinha, né? Não, não é isso não. Eu tomo banhinho. É? É. Uma cheiradinha. Ah, sim. Eu estou sentindo mesmo. Eu que estou sentindo aí o clima. O cheiro de sapo não é bom não, né? O cheiro de sapo? É. Dizem que sapo solta leite. Ai, eu tenho medo dessas coisas. É. Sapo solta leitinho para se defender das pessoas humanas. Você vai soltar leitinho em mim? Não, se você não me machuca, eu não solto. Só solto se me machucar. Ah, tá. Eu vou ficar longe de você, né? Não precisa. Se você me der um beijinho... Você solta leite em mim? Não, 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 não. Não solta. Não solta. Ai, eu vou ficar longe, né? Correr risco não. Na sua casa não está cheio de bicho? Ah, na minha casa é uma fazenda enorme. Adoro o beijinho. Você tem o que lá? Ai, tem o portinha, tem o cachorrinho, tem o vartinha, tem o rumo... Ai, tantos que eu já perdi a conta. É, você cuida para vender ou só para cuidar mesmo? Ai, eu tenho amor neles mesmo, né? Eu gosto de beijinho. Dentro da sua casa, eles entram dentro da sua casa? Entro, entro, sim. Então é um chiqueiro só. Pouca tem pouco? Não, não. Quem que limpa? Ah, eu tenho empregada. Você tem empregada? Eu tenho. Você é chique, né? É, eu sou fazendeira. Ah, sim. Tira leite da vaquinha também? Agora eu tenho que ir já, tá no meu horário, né? Você já vai? Já vou, tá tarde já. É, por que você tá aí nas costas do pato? Que pato? Tô vendo aí um pato aí. Não, é uma pedra. É uma pedra. Isso aí é o pato que tá dormindo. Não, que isso. É, sim. Apesar que tá macio, né? É o pato dormindo, você botou nas costas do pato. Não, tá tudo certo. Você é folgado aí, menina. Botou nas costas do pato e tá aí. Bem folgado enquanto ele dorme. A hora que ele acordar, ele vai te jogar. Vamos embora, então, para acordar ele. É, vamos embora. Tchau. Tchau, tchau.